Olá e sejam muito bem-vindos de volta a Forest Village aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, essa série aqui está no quadro Você Faz a Série, então eu preciso que você desça aí e deixe aquele like agora pra dar o seu feedback positivo pra série continuar, tudo bem? Além disso, deixa nos comentários aí também pedindo por mais episódios, porque isso tudo é levado em consideração na hora de trazer mais episódios de Forest Village pra vocês, tá galera? Deixa eu soltar o jogo aqui, outra coisa que eu queria falar pra vocês, esse episódio aqui em particular tá sendo gravado ao vivo aqui na Swimcraft, a Swimcraft é a plataforma onde eu faço lives agora, nas quintas, sextas e sábados a partir das 8 horas, tudo bem? Então se você quer assistir uma live, venha pra Swimcraft nas quintas, nas sextas e nos sábados, eu tô com pouca comida, isso aqui tá me assustando, nas quintas, nas sextas e nos sábados, tá? Os outros dias também acontecem, o link tá na descrição, clica lá, dá o follow que você vai ser notificado quando eu estiver ao vivo, tá bom? Além disso galera, quem tá aqui na Swimcraft, além de acompanhar a live, ajudar demais o canal, tá? Você ainda concorre a jogos, toda live que eu faço tem sorteio de pelo menos um jogo, já chegou até 5 jogos na mesma live, tá bom? Como é que eu tô de ferro fundido? Tá ok, na verdade minério, né? Eu preciso, eu preciso de madeira, eu preciso muito de madeira e eu acho que eu já dei a ordem pra madeira ser coletada Ah, de fato já, de fato já, só tá faltando madeira mesmo, em particular toda madeira que nós estamos pegando, ela vem ou pra cá, ou os forneiros aqui, o lenhador, ele acaba pegando tudo Quantas madeiras, quantas linhas nós estamos produzindo por ano? 50 lenhas mais ou menos? Só isso? Alguma coisa ali tá errada, não é possível Isso aqui deve ser ao longo... Isso aqui deve ser ao longo dos meses Isso aqui deve ser ao longo dos meses, porque não é possível que eu tenha produzido só isso de lenha Literalmente não é possível Ah, quanto de lenha que tá no meu limite aqui? 8 mil, né? Definitivamente não é possível Ah, acho que alguma coisa ele pegou fogo e eu confesso que eu nem reparei Isso aqui tá ok, isso aqui, por favor coleta, é o mais rápido possível Preciso de clicar ali pra coletar, tudo bem Vamos, 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 vamos Perfeito Estamos no outono, significa que isso aqui vai ficar fora Eu vou pausar isso aqui, tá? E um desses caras, vou tirar isso daqui Um desses caras eu vou colocar como pescador E o outro como caçador, tá? Nós vamos depender um pouquinho daqui da caça e da pesca Pra produzir comida aqui É ruim, mas tá ok por enquanto Como é que tá isso aqui? Eu tenho bastante vestimentas Eu vou tirar o cara daqui, tá? Deixar ele como trabalhador comum E o nosso ferreiro, por enquanto, ele pode continuar trabalhando naquilo ali mesmo Ok Ok Maca, o jogo que eu ganhei é bem top, eu gostei Ô, Breno, qual o jogo que você ganhou? Eu sinceramente não me lembro, cara Sinceramente não me lembro Eu já surtei tanta coisa aí, tá? Que é complicado lembrar de tudo mesmo Temos ferramentas de novo, hein? Finalmente temos ferramentas de novo Isso aqui me deixa feliz Daqui a pouco eu vou precisar do poço de argila Mas por enquanto eu vou atrás do minério Tendo pedra, madeira e minério Eu tenho metade do caminho andado Depois disso nós vamos pra argila Aí pronto Aí eu posso ficar tranquilo pra expandir minha produção Começar a produzir pão, tortas e outras coisas desse tipo Em particular, pra eu fazer navegações Uma coisa que eu não expliquei Pra eu conseguir fazer navegações Pra ir atrás de novos animais, novos plantios e tudo mais Eu preciso de tortas É como se eu tivesse que me preparar pra fazer minha viagem É bem da hora É bem da hora mesmo Pra quem não conhece e nunca viu Ahn... Se eu sou o Mr. Sander Veja ambos Não consigo Não consigo falar e escrever Não estou escrevendo Não falo What? Também não entendi nada Caramba Shines é top demais Seu Breno Shines é top demais Tá? Que pena que eu não consegui mais keys de Shines Definitivamente Eu acho que... Eu não tenho jogo ainda Tá? Eu acabei só assistindo algumas coisas de Shines Mas... Eu gostaria de ter o jogo Eu definitivamente gostaria de ter o jogo Consegui uma cidade brava Fica das Galáxias Ahn... Quando passa uma frase na tela Eu olho o chat O mais legal de estar aqui na live É justamente isso, galera É conseguir bater papo com vocês, tá? Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim Gravar... Assim... Dependendo do que que... O que eu estou gravando Que está exigindo muito da minha concentração Eu acabo esquecendo o chat Então... Talvez essas coisas em particular Sejam melhor Que eu grave offline Talvez essas coisas Mas no geral Eu gosto muito Muito Cara... Deixa eu limitar isso aqui Pra... 20 E 20 aços aqui É mais que o suficiente Oh, caramba Eu fechei a paleta Acho que é essa Ok Ahn... Eu vou precisar Coletar minério Perfeito Vou precisar coletar minério Porque senão Eu nem vou conseguir Produzir ferramentas Nem nada Ahn... Em particular Ferramentas também Eu vou deixar aqui No limite de 30 30 ferramentas É mais do que o suficiente É mais do que o necessário Por enquanto Porque nós temos somente 15 pessoas Seriam duas ferramentas por pessoa E isso me dá um Um bom boost aqui Eu vou ter um Uma boa gordura pra queimar Isso é verdade Aqui finalmente está sendo construído Ou seja Finalmente nós vamos ter pedra Bacana Eu não precisei tirar ninguém da silvicultura ainda Isso também é maravilhoso Esse cara aqui Ele vai continuar pegando madeira Isso é bem bom Bem bom mesmo Inclusive Quanto que ele estava produzindo? Quanto que ele produziu aqui? Cerca de 45 quase Que o tempo inteiro E aqui no final 50 Produziu bastante madeira Cara Eu tinha quase certeza Tem um lugar Se não me engano Que eu conseguia ter gráficos Ou talvez eu esteja confundindo Com o Banishad Talvez eu esteja confundindo Com o Banishad Ok Taca a gente What? What? O que? O que? Gostaria de saber What? O que vocês gostariam de saber? Tem exército Aqui no jogo não No jogo não tem exército Eu vou Eu preciso de minério Eu preciso muito de minério Mas Eu vou despausar isso aqui Tá? Eu preciso de mais casas Eu preciso expandir um pouquinho mais Minha população aqui Por enquanto Nós não temos mais crianças Tá vendo? E ficar muito tempo sem ter crianças Isso pode ser bem problemático Pra falar a verdade Por enquanto eu tenho 33 ferramentas É isso? Não Número de locais de trabalho Ok 33 pessoas Eu tenho 15 pessoas Pra 33 locais de trabalho Uau Cara Olha Vamos olhar o pôr do O nascer do sol Vamos ficar olhando aqui O nascer do sol Vou olhar nessa perspectiva aqui A galera que tá trabalhando aqui Não Aqui não ficou legal Vamos olhar por aqui assim A galera que tá trabalhando aqui E tal Os urs passando no fundo Olha que jogo maravilhoso Caramba galera Vou colocar isso aqui Lá em cima Pra abrir mais um pouquinho aqui O sol O sol tá do outro lado Cadê o sol? Cadê o sol? O sol tá encoberto Na verdade Ok Eu tenho Eu tinha carvão Não tenho mais Eu vou precisar de mais Forneiros aqui Eu já comentei isso Taca pedra Agila Madeira Carne Cachorra Etc É mais ou menos isso É mais ou menos isso Não tem ninguém trabalhando aqui Por enquanto Parece que de repente Começou a faltar gente aqui Vocês tinham reparado Isso aqui Nós estamos no meio do inverno E minha comida tá bem escassa Vou colocar mais um pescador Quantas roupas eu tenho? Eu vou limitar minhas roupas aqui em 30 também Acho que de ferramentas Por enquanto tá ok Eu vou tirar esse cara daqui E vou forçar a caça Me preocupei galera Me preocupei mesmo Eu acho que a quantidade de peixe Que nós temos pegado É Eu acho que diminuiu Sinceramente Acho que diminuiu Nos últimos 10 anos É Talvez não Talvez não Simplesmente Minha população aumentou E de repente A quantidade de comida que eu tinha Não tá servindo mais Se bem que meu pão também acabou né O pão ele tem 8 quilocal Isso aqui tem 7 Não Não acho que tenha sido por isso então A quantidade de carvão que nós estamos produzindo Tá razoável Carvão em particular Eu não quero limitar Quanto mais estoque de carvão nós fizemos Melhor O que assume Em primeiro Alguém aí Entra numa casa E olha os detalhes Os alimentos No interior Boa 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 Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver alguém que tá entrando Olha aqui Esse cara aqui Akira Vamos assumir ela Pum Vamos entrar aqui dentro Olha só Vamos pausar Olha ela entrando aqui dentro Olha as coisas estocadas aqui dentro Tá vendo Isso aqui galera Ela tá vindo estocar coisa Que é a nossa warehouse Tá Eu guardei as coisas Beleza Vamos sair Se eu conseguir Tá Vamos sair aqui Olha a qualidade gráfica desse jogo Tá Vamos Vamos entrar na casa maior ali Acho que aqui eu posso correr um pouquinho mais rápido Ativando isso aqui Olha a qualidade gráfica desse jogo Olha só É muito bom galera É muito bom Meu Deus do céu Vamos entrar aqui dentro Ó Roupa aqui secando Tá No inverno Faz muito sentido Mas enfim Tem roupa secando ali Vamos entrar aqui no nosso vizinho Toque toque Hey Hello there A criançada aqui Meu Deus Olha a quantidade de crianças Que tem aqui dentro What Adolescentes na verdade né E aqui tem um pouquinho de comida aqui em cima Tá vendo Alguns vegetais ali Na verdade aqui não tem muita comida não Vamos em outro lugar Olha a mãe trazendo Olha a mãe trazendo comida Vamos ver o que ela trouxe ali O que ela deixou ali Sinceramente não sei Provavelmente foi lenha Acho que foi lenha Vamos do outro lado aqui Algo me diz que eu coloquei essa casa pro lado errado Vamos ver aqui Não Tá certinho Vamos subir a escadinha aqui Hello there Toque toque Também só tem Só tem vegetais aqui galera O negócio tá feio Vamos dar a escra e deixar a coisa correr A coisa tá feia galera Só tem vegetal em tudo quanto é lugar Ah shift Corre ok Eu sabia de tocar a corneta só Modo de demonstração do jogo Que tipo de idade média é essa Que não tem trabalho infantil É o que eu tô perguntando aqui o tempo todo Galera eu tô preocupado Com a quantidade De comida que nós temos Somos muito pouca comida Muito pouca comida mesmo E nós estamos Nós estamos no fim do inverno Isso é bom Provavelmente eu vou plantar batata Eu vou fazer full batata de novo Batata aqui Batata aqui E quatro pessoas plantando Provavelmente eu vou fazer isso agora Estamos bem de feno Estamos bem de Muito bem de pedra Inclusive Seria interessante Talvez Conseguir construir isso aqui Não seria uma ideia Eu preciso de pessoas Agora pra plantar E agora que vem o problema Eu tenho lenho suficiente Agora vem um problema gigantesco Porque Se eu tiro as pessoas Da pesca E Da caça Significa comida Mais escassa ainda Tá Eu não acho que a gente vai conseguir segurar Mas em compensação Se eu não tirar Eu não vou ter plantio Fudeu galera Vamos tirar Uma pessoa Do lenhador Uma pessoa Do silvicultor Colocar Duas pessoas aqui Eu preciso de mais duas Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar um caçador e um pescador Vou arriscar Vou arriscar Vamos trazer isso aqui pra batata Vamos dar ok Vamos deixar as coisas Vamos dar play Nessa fazenda Vamos dar play nessa fazenda Deixar as coisas acontecerem Se eu ver que o meu recurso Aqui de comida Tá caindo demais Eu vou voltar as pessoas Na verdade Eu vou colocar uma pessoa Aqui na pesca Esse trabalhador Ele vai deixar De ser trabalhador comum E vai Pra pesca Outro que eu gostaria de fazer Vamos cancelar A coleta de recursos Que eu mandei Cancelar toda a coleta De recursos Que eu mandei E eu vou focar Por enquanto Na coleta De minério Que é o que eu não tenho Coletar minério Perfeito É isso Pronto Porque basicamente Falta muito minério Eu tenho pessoas na silvicultura Então um pouco de madeira Eu vou ter Eu diminuo as pessoas No lenhador Então quer dizer Que eu vou gastar Um pouco menos De madeira Por mês Por Enfim Nessa temporada Então o que que acontece Assim que for possível Também eu vou começar A coletar esses campos Ferramentas Por enquanto Tá ok Eu tenho um pouquinho De ferro fundido Guardado Adoraria ter mais Do que isso Eu só não tenho Porque Aqui pra produzir Ferro fundido Eu preciso De minério Que é uma das coisas Que eu não tenho Aqui Pra quem O que Pra que arma Se podemos Tacar livros What Aí é só falar Dialogar com sua cabeça What O que que tá rolando Aí senhor White E senhor Alexander Galera Olha aqui Que legal Olha aqui Que legal Muito da hora Piscina de tesselagem Galera Tem que acompanhar Isso aqui Tem muito Que acompanhar Isso aqui Nós não podemos Passar fome É bem ruim Se tem uma coisa Que mata nesse jogo É fome Definitivamente As pessoas passando fome Mata nesse jogo Tinha surgido Mais um trabalhador Aqui Olha aqui Adolescente Maxwell Cresceu Está pronto pra trabalhar Eu vou colocar ele Imediatamente Pra se tornar um caçador Imediatamente Pra se tornar um caçador É manter o mínimo Aqui de comida Pra todo mundo E agora sinceramente Eu não posso fazer Muito mais do que isso A batata Está começando a crescer Deixar crescendo aqui E depois vamos começar A coletar Aqui tem 26 Aqui tem 53 Esse campo aqui Eu arrisco a dizer Que esse campo aqui Está rendendo mais Vamos contar 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Porque eu construí Esse cara aqui errado Por isso que esse campo Aqui está rendendo mais O que é que vocês estão falando Oh, Deus Oh, oh, fucking God Oh, fucking God Oh, fucking God Comida, galera Comida Está feio Tá Eu vou precisar Começar a coletar Essas coisas Eu vou coletar E quem sabe Dá tempo de coletar De novo ainda Mas eu preciso começar A pegar esses vegetais Que senão eu vou passar fome Então definitivamente Eu vou começar A passar fome E isso não vai ser legal Ok Pelo menos esse construtor Uau Eu tenho mais três Trabalhadores aqui De bobeira Vai pegar árvore Alguém vai pegar pedra também Usei um estoque de pedra Acho que não é uma ideia Maybe Pera, não Na verdade Eu não vou fazer isso não Deixa você Trabalhar na coleta De material aí mesmo Ok Vou eslenhar a dor Um pouco mais de lenha Também não é uma ideia Na verdade Eu até necessito De mais lenha Nossa lenha aqui Dividuiu bastante Eu preciso setar Mais alguns forneiros Isso aqui Definitivamente eu preciso Eu vou setar eles aqui Não que eu vá Construí-los agora Mas eu acho Que é uma boa ideia Já fazer eles aqui Forneiro Mais uma aqui Sério 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 Jogo Por que você faz isso comigo Qual o problema Pronto Vamos lá Agora eu consigo Porneiro Cara Mas o pior é que dá pra Whatever Se eu segurar a shift Ele vai pro tamanho Mínimo É isso Ah Olha só Dava pra colocar um aqui E aí Dá pra colocar um aqui Não Quase dá Mas não dá Então eu não vou segurar a shift Porque eu quero isso aqui Corretamente Por enquanto eu vou pausar Essas coisas Não quero que eles sejam construídos Mas eu vou setar a construção Perfeito Ok Tem alguma comida Agora Eu preciso que Isso aqui continue crescendo 166 162 Acho que De fato Não está crescendo Estão de fato Somente coletando Colhendo Tem 114 Ok Deixa esses caras colhendo Um pouquinho Para que a gente faça Um mínimo de estoque aqui E consiga sobreviver Talvez seja a hora De abrir Esse outro alojamento Do pescador Aqui Mas aquilo ali Seja importante Tem 3 de 5 pessoas aqui 4 de 5 4 de 5 Então Só que eu tenho 2 4 espaços Para crescer E é isso Minha população Pode crescer Mais 4 pessoas Está ok Né galera Falta comida O celeiro Tem que ser Tipo um Bunker medieval What? Teve Teve alguns incêndios Aqui na live Já Ferramentas Estamos bem Oh crap Eu vou ter que produzir Ferramentas E vestimentas Nessa Nesse inverno Tudo bem Madeira Está ok Pedreira Agora eu estou bem De pedra Não preciso Ficar coletando pedra O próximo passo Sinceramente É abrir a mina De minério Eu preciso muito Abrir a mina De minério Ok Nosso Alojamento Pescador Está pronto O pato está Eu só tenho Três pessoas Trabalhando aqui Na pescaria Talvez eu precisasse De um pouco mais Eu precisasse De um pouco mais A caça Está rendendo bem Até Isso aqui Está ok Carvão Está baixo Construção Está em chamas Qual? Foi no meio Daquela tempestade Né Uma das coisas Que talvez Seria interessante Seria pavimentar Esse lugar Sério Que só dá Para vir até aqui Está me zoando Bom Está bom Assim Isso aqui Eu consigo levar Para cá De fato Consigo Beleza Até aqui Na frente Nossa Que coisa linda Perfeito Gostei Aqui eu consigo Passar por aqui Não E talvez Não Não E não Ok Então de fato Eu tenho que rodear Isso aqui tudo Tudo bem Os caras estão passando Aqui no meio Eles não se importam Muito 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 com essa Cara Que estética linda Da minha cidade Nossa Faz muito sentido O limite é um mapa O que? Isso é uma população A população O limite é um mapa Basicamente Quanto mais pessoas Você conseguir colocar aqui Isso está ok Para eles A estrada desse jogo Funciona que nem no Real World Eu não me lembro exatamente Como que funcionam as estradas No Real World Senhor Pedra Não é da minha época Na época que eu jogava Real World As estradas não faziam Efeito nenhum Mas A única coisa que fazia As estradas Você conseguir tirar A neve Dos lugares Mas Tirando isso Não fazia diferença nenhuma Ah Cara Incrivelmente A gente está no limiar De comida mesmo Repara Vai subindo Vai subindo Vai subindo Aí desce Aí sobe 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 Desce de novo Estou preocupado Para falar a verdade No verão Em teoria Isso aqui Deveria estar Para mais da metade A gente deveria estar Colhendo já Talvez eu tenha atrapalhado Minha produção de comida Feio Aqui Eu deveria ter deixado Uma das fazendas Sem ter clicado Para colher Estou preocupado Galera De verdade Se chegar aqui No final do verão Eu vou começar A colher essas fazendas Aqui Vou ter problemas Ah No Banish Tá Quando você constrói As estradas Você ganha mobilidade Entre um lugar Para o outro Tá As pessoas Tendem A andar Nas estradas Porque elas Se movem Mais rapidamente Nas estradas E aqui O efeito É o mesmo Basicamente Estou bem preocupado Com a quantidade De comida Que nós temos Por enquanto Vestimentas E ferramentas Tá ok Mas Provavelmente Nós vamos ter que Focar na produção De isso aí Ah Eu posso Eu posso construir Mais um forneiro Não vejo Problemas Nisso Por enquanto Mais um forneiro Pelo menos E daí Nós vamos Abrir a mina De minério Tenho bastante carvão Agora Estou feliz Com isso Vamos ter Comida E aí Eu já falei Que eu estou Preocupado Com a quantidade De comida Que a gente está Produzindo 33 A coisa está feia Starvation Starvation Scummy Bom Hora De encerrar Galera Vou encerrar Tá Vou voltar No próximo episódio Espero que vocês Tenham gostado E eu espero Que a gente Consiga sobreviver A fome Né Que ela está vindo Com sete comidas Aqui no total Três vegetais Quatro carnes Coisa está feia Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau